Bem-vindos a Okinawa, a ilha dos centenários do Japão. Mas antes de embarcamos nessa expedição, cadastre-se no canal, deixe um joinha e comente sobre experiência. Qual o segredo deles? Os habitantes de Okinawa, conhecidos como okinauanos, têm uma das maiores concentrações de centenários do planeta. Muitos vivem bem além dos cem anos, mantendo uma qualidade de vida invejável. Mas como eles conseguem isso? Um dos principais segredos é a alimentação. A dieta de Okinawa é rica em vegetais, como o goya, um tipo de melão amargo, batata doce, tofu e algas marinhas. A batata doce, em particular, é um alimento básico que fornece antioxidantes e vitaminas essenciais. Além disso, os okinauanos praticam o hara-hachibu, que significa comer até estar 80% cheio. Essa prática evita o consumo excessivo de calorias e promove uma digestão saudável. Peixes, ricos em ácidos graxos ômega 3, também são uma parte essencial da dieta. Esses nutrientes são conhecidos por seus benefícios à saúde cardiovascular. A combinação de uma alimentação rica em nutrientes e a moderação nas refeições contribui significativamente para a longevidade da população. Mas não é só a alimentação. Os costumes sociais e o estilo de vida são cruciais. A comunidade de Okinawa valoriza profundamente os laços familiares e sociais. As pessoas participam ativamente de atividades comunitárias, festivais e cerimônias tradicionais, reforçando o senso de pertencimento e apoio mútuo. Essa coesão social reduz o estresse e promove uma vida mental e emocionalmente saudável. E tradições mantêm os níveis de estresse baixos. A atividade física regular é outra chave para a longevidade em Okinawa. Em vez de exercícios intensos, os okinauanos preferem atividades leves e regulares, como jardinagem, caminhadas e dança tradicional. Uma prática comum é o radio-taizo, uma série de exercícios leves realizados ao som de música, geralmente em grupo. Esses exercícios ajudam a manter a flexibilidade, a força muscular e a circulação sanguínea. Outro aspecto fascinante da vida em Okinawa é o conceito de ikigai, que pode ser traduzido como razão de ser. O ikigai é algo que dá sentido à vida de uma pessoa, um propósito que a motiva a levantar-se todas as manhãs. Para muitos okinauanos, encontrar e perseguir o seu ikigai é uma fonte de felicidade e longevidade. Isso pode ser algo simples, como cuidar do jardim, ensinar artes tradicionais ou passar tempo com a família. A espiritualidade e a conexão com a natureza também desempenham um papel vital. Okinawa tem uma rica tradição de rituais e crenças xintoístas e budistas, que promovem um profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais. Esses rituais, muitas vezes realizados em ambientes naturais, proporcionam momentos de reflexão, gratidão e harmonia interior. Em resumo, a longevidade em Okinawa é resultado de uma combinação harmoniosa de alimentação saudável, laços sociais fortes, atividade física regular, propósito de vida e uma conexão espiritual com a natureza. Okinawa nos ensina que viver bem não é apenas uma questão de anos, mas de qualidade de vida, de encontrar equilíbrio e alegria nas coisas simples. Quem sabe, seguindo esses princípios, também possamos encontrar o nosso caminho para uma vida mais longa e feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL